Estamos aqui no bairro de Massaranduba, nas proximidades do Morro Santo. E aqui neste pequeno salão, em uma propriedade, mora um senhor. O nome dele é Anastácio Urbano da Silva, tem 74 anos de idade. Ele está há 40 anos sem contato com os filhos, com a família. E hoje é o dia desse reencontro. As duas filhas vieram da cidade de Siriar, no estado de Pernambuco. E você acompanha conosco agora este encontro emocionante. Estamos aqui nas proximidades do Morro Santo, da Massaranduba. E estamos presenciando um momento muito feliz na vida de uma família. Observem só aqui. A filha do senhor! Tudo bom? Tudo bom! Beleza! O senhor Anastácio... Fia! Ah, é Anastácia! Ah, Anastácia! Sua filha Anastácia, fia, lembra? Anastácia, é? É, Anastácia! Eu fui procurar o senhor lá em Tibiri, lá em Barreiros, se o senhor estava lá e a gente achou. E o senhor tem outra família, pai, por aqui? Não. Esses anos todos o senhor não tem outra família, não? Tem família, mas... Sim, mas faz assim para a gente ficar sabendo se tem outros irmãos, por onde é que anda. Não, os que tem meu lá, é tudo de lado. Daqui, não. É uma mulher que morreu há 8 anos, não tem jeito. Aí, ela acaba lá e eu catei. E ela... Não dá certo, né? Pai, por que o senhor não procurou a família lá em Siriaí? Por quê? Você só sabia que o senhor estava lá? Oi! Tanto que eu estava lá. De onde eu saí de Tibiri, Barreiros? Quando eu saí... E você? Você mesmo? Os outros sabiam onde moram aí? Eu? Não. Não, mas de não sabiam. Por isso mesmo que eu quero saber que o senhor não procurou a gente. Quem é aquele menino? O senhor lembra de Rafael? Os gêmeos, quando o senhor foi embora? Sim. É o que não anda, que o senhor disse uma vez, que eu lembro que o senhor saiu de casa. Eu só volto aqui quando o Rafael voltar a falar, que até hoje o Rafael não fala, fala besteira. Eu fui pronto. E a gente se procurando o senhor sem a gente ter notícia. A gente perguntava que o Abidia, seu irmão, lembra? Ele estava o endereço, a gente lhe procurava, a gente não lhe encontrava. Aí, graças a Deus, o policial dá aqui em Carte, vem e está encontrado. Vamos lá mostrar aqui o local onde o senhor está vivendo aqui com suas filhas. Meninas, emocionadas com a situação como essa, reencontrar o pai depois de tanto tempo? É triste. Encontrar ele dessa forma, mas ao mesmo tempo feliz de reencontrá-lo com vida. Eu sempre procurava meu pai, mas eu nunca encontrava. Sempre dava a pista errada. Chegava lá, nunca encontrei. O que eu puder fazer por ele, eu vou fazer, né? Aí ele querendo ir, a gente veio do exposto buscar ele. Aquele é o meu esposo, o Paulo. A gente sai do cinema para vir buscar ele. Aí ele que vai, que nem ele acabou de dizer, que não quer ir, né? A gente procurou, agora eu não posso levar ele a pulso. A pedida do esposo de uma colega que trabalha com a gente, né? Para localizar o senhor Anastácio. E que a família já vinha, o pessoal da feitura já vinha tentando localizar há muitos anos, a família dele não conseguia. Aí me passaram o nome, eu saí levantando até no período que eu estava de férias. E achei uma das filhas, a Anastácio, né? E disso saí levantando os irmãos, sorrinhos. Achei um deles que é empresário lá em Serinhaé. Contatei ele por telefone. Ele não acreditou que era o pai dele, que estava vivo, que já fazia mais de 20 anos que ele não sabia onde estava o pai. E nisso a gente fala para a sua família que ele está vivo, está vendo uma situação não muito boa aqui em Arapiraca. E hoje eles vieram aqui para Arapiraca, combinei com o seu Paulo, que é um dos cunhados dele, né? E vieram aqui para Arapiraca e estão aqui. Resolvendo a situação dele aqui, ver como é que está a vida do senhor Anastácio. Vamos ver se ajudam a levar ele para Pernambuco, tirar os documentos dele. Que é a preocupação dele é tirar os documentos, né? Para receber a aposentadoria. Mas assim, a parte social que estamos fazendo aqui da Polícia Civil, né? É um trabalho que para mim é prazeroso, né? Poder ajudar as pessoas e caso venha mais casos para me ajudar, eu ajudo com todo o prazer do mundo. A pressão se tivesse alta, abaixou, né? Ou se tiver baixa, subiu. Subir é pior. Subir é pior, não rola não, né? Mas está feliz com o reencontro com as suas filhas? Graças a Deus. E quem é que eu conheço aquele mundo todinho lá? Aquelas pedras de tomar banho, um pouco de galinha. Ali tudo eu conheço. Aí vai rever tudo agora? É, não dá tanto, né? Vamos ver que Deus vai deixar, né? Vai deixar assim. Porque o senhor já imaginou chegando lá, Reencontrar um monte de neto, um monte de menino tudo feliz, revendo o avô. Revendo não. Vendo pela primeira vez que nunca viram o senhor, na verdade, né? Só através de uma foto. Eu saí, saí lá, faz muito tempo. Pai morreu, não vi. Mãe morreu, não vi. Casei em 74. Não deu certo. Eu sou do mundo mesmo. Andar, trabalhar. Pronto. Com tanta história assim, o coração fica um pouco calejado, não? Não. Fica, não. O coração continua do mesmo jeito ainda? É calmo. É calmo? Meu coração que nem um Dudu. É. É. Seu Anastácio aqui, um pouco emocionado com esse reencontro, também não seria para menos. São 40 anos distante dos filhos que ficaram pequenos. Hoje, as duas que vieram aqui, tudo já com família formada, um momento emocionante, mas que sem sobra de dúvidas, também deixa o coração feliz com esse reencontro. E eu sabia daquela dali? Mas da outra, ela não sabia nada. Sabia onde ela morava em Surubim, né? É mesmo, rapaz. Na época, eu morava lá. Na época, eu morava em Surubim. Há muito tempo que eu estou em Surubim aí. Ó, tá vendo aí? Já, casei três vezes já. E agora, com esse reencontro, a possibilidade de voltar à sua terra natal. Como ele já disse, precisa agradecer as pessoas que ajudaram ele aqui no estado de Alagoas durante todo esse tempo em que ele conviveu aqui na casa, simples e humilde. Se refazendo da emoção, se refazendo desse reencontro. Vai agradecer as pessoas que o ajudaram durante esse período. E nos próximos dias, vai para a Siriaê, rever os filhos, ver os netos que nunca conheceu e aproveitar um pouco ainda da sua família. Afinal de contas, o senhor Anastácio já tem 74 anos de idade. Abertura 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 Abertura